hoje o meu desafio é o pá dos 700 ao 2550, usando só a Buda e os estilos de luta e claro que tive que pegar todos, incluindo o God Human e o ultimo haste sanguínea mas não foi uma tarefa fácil, por que precisei montar um grupo e derrotar o Leviathan diversas vezes e para isso precisei despertar minha raça V4, deixar ela puxa, me chamo Maicon, e hoje iremos ultrapassar o limite de um Blox Fruteiro olha o jeito que eu tô agora, meus amigos, meu Deus, eu sou um nanico amarelo não, depois daquele dia que eu falei da Buda, sem saber o real poder dela nesse vídeo a gente vai extrair o verdadeiro poder dela, meus amigos, a gente vai chegar até o level máximo com ela olha, velho, eu não consigo levar a sério com essa skin, olha só que bonita, meu Deus, vai dizer que não é bonita como todo vídeo, eu tenho que iniciar com uma surpresa aleatória, por favor, vem a experiência ah, tá, tá, não, só o que falta, do nada vinha uma Buda, daí eu ia ser a pessoa mais sortura do mundo mas claro, calma, meu, calma que não é bem assim, Maiconinha ó, agora da chama, olha, até que tá legal, velho, até que tá legal, eu ganhei 20 minutos de experiência experiência que eu não posso perder por nada, bora farmar, só que dessa vez vai ser com grande estilo eu tenho que aproveitar o máximo possível desses baús de evento, pra dar experiência, isso vai me ajudar bastante com licença, piratas, eu irei lhe farmar, olha só, ah, meu Deus, isso aqui é muito bom, como assim? que eu falei que isso daqui era ruim, cara, meu Deus ah, não, pera aí, eu tenho que mostrar uma coisinha também dessa vez tá tudo bonito, o soco e a defesa, meus amigos, nada de blocos frutas, até o level máximo vem aqui, Johnson, boa sabe o que eu posso fazer, que eu acho que pode ajudar bastante em inimigos que estão distantes? vou selecionar essa arma aqui, e olha só o nível da jogabilidade eu vou pegar simplesmente, vou atacar nele, aí ele vai agravar, vai vir até eu aí depois eu pego esse daqui também, ele vem também, daí vem todo mundo pro Mycolinha aí eu simplesmente abato, hehehe, boy tô começando a jogar bem, maluco, então toma, então aqui, ó toma, meu Deus, cara, que delícia o pá de Buda eu só quero ver as frutas raras que eu vou conseguir, meus amigos aí, o primeiro levelzinho do vídeo, nice, coisa boa só o único problema é que a Buda é muito lenta eu preciso o mais rápido possível fazer a Minc V2 antes de continuar, eu quero dar uma palavrinha com vocês conhecem o Brasil TV? um aplicativo onde pode pesquisar e assistir séries e filmes em alta definição e com fluidez e tem até aquele desenho e anime top, que não pode faltar o aplicativo pode ser usado em várias plataformas, como qualquer celular Android, tablet e também tem a sua versão web para PC e iOS imagina estar viajando e a qualquer momento, querer ver uma sériezinha com o Brasil TV é possível o mais bacana é que o aplicativo oferece recomendações personalizadas com base no que o usuário já visualizou com isso tem uma possibilidade infinita de descobertas de séries, filmes e até mesmo aquele anime topzera essa plataforma conta com mais de 280 mil tipos de conteúdos diferentes tudo de forma totalmente segura e sem anúncios então se tiver interessado vá nos comentários fixado ou na descrição e sinta a experiência vamos para a próxima partezinha da quest eu só tô sentindo falta da movimentação e o pior que eu tava vendo aqui meus amigos nossa, eu tô péssimo de acessório de movimentação eu acho que antes de eu começar a upar de fato até eu ter o V2, eu preciso ir atrás de algum acessório vamos lá meu amigo, me dê level eu preciso urgentemente verar o rei dos piratas novamente é o projeto verão, upar essa conta aqui que é um neném é, literalmente pro level máximo e depois sortear não, não, essa eu não vou sortear eu até queria só que o problema é que essa aqui é a minha original mas eu tô pensando em começar a sortear as frutas que eu ganhar aqui o que vocês acham meus amigos e também agora sempre quando eu for criar uma continha eu sorteio pra vocês que eu sei que vocês gostam mas pra isso claro que vocês tem que deixar o like também pra me apoiar assim como eu vou apoiar vocês dando frutas, contas e essas coisas porque pra mim se tu for reparar é melhor eu doar pra quem precisa do que ficar com ela parada eu pelo menos acho isso aí vamos lá, vamos lá, boa vamos pegar o próximo questzinha por que eu tô andando assim? por favor, vem experiência double, 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 double ai, não foi dessa vez abre essa porta, que eu sei nossa, velho eu tenho que me acostumar que é o X não é nem o Z normalmente com as frutas eu aperto o Z pra dar skill, velho meu Deus depois eu tive que dar um jeito na minha vida e ver algum acessório que aumente pelo menos um pouco mais a minha velocidade ai, ai, ai aquela sensação de iniciante mas eu tava pensando numa coisa já que eu não tenho acessórios de velocidade e como eu sou Buda eu necessito mesmo eu sendo Mink eu tô pensando em Water 7 e ficar farmando o Frank porque pra quem não sabe ele dropa um óculos que é ótimo pra gente começar o Second Sea o motivo de eu querer esse óculos porque ele vai me dar 17% de velocidade ele vai me dar, é que eu não lembrei 7 ou 8% de ataque em qualquer tipo de arma tanto estilo de luta quanto espada fora que vai aumentar bastante a minha velocidade também e isso é uma coisa vantajosa só o único problema é que a chance disso dropar é 2,5% meus amigos e agora agora eu lhe pergunto será que a minha sorte vai me ajudar nesse momento? eu espero você quer sem ou com transformação? pode escolher beleza então eu vou escolher com transformação então e agora meu amigo vem ah ele tá resistente ai ele tá resistente ainda calma não não começa peidando aqui pelo menos o peido não é fedore então toma pede desistência não é errado pedir desistência pra um ser mais forte que tu ae e não dropou ah não vai faça boa Frank eu nunca te pedi nada não esse é um dos melhores exemplos do porquê a Buda é a melhor fruta pra farmar velho olha a distância que eu tô do boneco meu Deus mas Buda que isso nossa eu te amo 10 anos depois o cara o Maicolinha tentando pegar o primeiro acessório que vai lhe ajudar a areia muito aí boa caraca velho nice moleque aqui ó tá tudo bem vai ficar meio bugadinho mas não interessa a gente vai dar um pouquinho mais rápido 2% e meio de chance e a gente tem essa coisinha meus amigos nossa olha a velocidade que eu tô caminhando e isso que eu não tô na raça V2 ainda da Minky e se vocês forem reparar pra quem tá com dificuldade no início do sequencia velho esse óculos aqui vai te ajudar bastante meu amigo se tu não for Minky estou chegando para dar aquela roletada no osso opa ai meu amigo se eu lhe falar que é um assalto tomara que venha coisinha boa nossa imagina ó fragmento tá bom tá bom acho que eu vou precisar futuramente nada de double xp tá bom vamos continuar nossa farm pelo menos agora eu tenho velocidade ó o dano que eu tô tirando moleque meu deus coisa boa a fábrica é uma das coisas que normalmente eu evitava porque eu era muito fraco vamos ver quanto de dano tá beleza agora vamos usar as skills ah mas mesmo assim a gente precisa evoluir um pouquinho mas não tem problema nossa eu tô dando mais ou menos 140 mil de dano ao todo boa qual que vem ah veio a falcon não meu amigo não olha o nosso caro amigo diamond toma toma no vídeo passado eu me esqueci de te derrotar meu amigo mas agora eu não irei esquecer e eu quero e eu preciso dessa tua espada aí nossa velha eu tô espancando o bichinho por favor aê boa muito obrigado por essa espada longa eu volto a falar que quando eu vejo nessa posição parece que eu tô tirando mijão eu tô tirando pra fora a água do joelho aí boa 775 bora pra próxima partezinha agora então da ilha eu já tô muito louco nossa impressão minha os óculos se transformaram amarelo caraca velho que legal nossa os óculos ficou parecendo uma sobrancelha só faltou o olho mas tudo bem vamos lá pirata do cisne eu odeio vocês pelo simples motivo de vocês estar colaborando para a criação de coisas ruins com Kaido eu não deixarei essas smiles defeituosas horríveis aê boa título desbloqueado o explorador muito obrigado vou aproveitar que eu já tenho um level para enfrentar o Bellamy e vou pegar a raça V2 velho eu não consigo tancar essa sobrancelha e derrotar eles vai ser bem de boa até porque eu tô com Buda nossa velho sério que facilidade jogar com essa fruta linda se eu pegasse bônus de experiência seria perfeito também por favor ai não meu Deus ia dobrar o ganho de XP depois que eu completasse essa quest nossa Bartolomeu meu consagrado foi GG easy patrão venha me bela me vulgo jeremias tchau eu não sei quem é o mais estranho aqui se é eu que parece o Chopper versão dourada anão ou esse cachorro esse dálmata sigla que bicho é esse meu Deus velho mas eu gostei próximo vai ser com ele aqui a senha símbolo do infinito o C S M F N e o B pronto ai boa inclusive esse capacete que eu ganhei é excelente também mas óbvio que eu vou querer bom não sei depois eu vejo flor azul flor vermelha vamos lá tomou quentão aqui meu amigo aaaah velocidade meu Deus cara eu não consigo nem ver a animação dos bracinhos da perna que isso olha isso aqui caraca tá bom tá bom blocs agora eu consegui uma spider roletando a coisa boa melhor pra mim oh mais uma spiderzinho pra conta vamos ver como que vai ser contra o fugitora e vamos ativar a budinha aqui e vem meu amigo vamos ver se eu vou conseguir dar bastante dano nele toma nossa ó a vida dele descendo rapidinho que loucura meu amigo cadê o brabo cadê o brabo ah ele não era o tal então toma segura mal começou a luta o bichinho já tá indo de F nossa mas isso daqui é muito bom como eu tô gostando de ser Buda bora pro próxima ilha se vier um bônus de XP eu ia adorar hein eu ia adorar hein ai não meu Deus por que quero aproveitar que eu tô perto do quente e frio e vou escolher um novo estilo de luta eu tô pensando o primeiro estilo de luta que eu vou pegar V2 vai ser o do kang fu aquático meu amigo e creio que até o ano provavelmente eu já vou tá com a maestria a 400 velho esse kang fu aquático é muito bom na moral eu prefiro ele acho que ele é o meu favorito velho com certeza olha só o dano que eu tiro pelo amor de Deus ai mais um levelzinho pra contra o papá que que é isso daqui o enlouque morto por desrespeitar seu mestre nós nunca lhe esqueceremos nossa senhora e ponto se eu alcançar o BV eu espararei meu Deus que isso mas tu tá de brinquete com o ETM cara eu normalmente não faço isso mas agora eu vou ir pra partezinha dos vampiros mesmo que seja demorado pra upar é que futuramente eu tenho a pretensão de conseguir o novo estilo de luta a arte sanguínea e eu vou precisar de dessas presas de vampiro velho então eu vou ter que aproveitar o máximo possível aqui até mesmo porque futuramente daí evita de eu ficar muito tempo aqui se acaso for preciso ah moleque o macolha tá como esperto não tá conhecendo as coisas tá conhecendo eu quero ver como que eu vou conseguir esse novo estilo de luta aí meu amigo deve ser muito difícil vou ter que ir pra próxima ilha vamos ver quanto de presa eu consegui eu consegui 10 presa de vampiro nossa perfeito isso daqui vai ser de grande ajuda só futuramente eu consigo mais 10 e GG eu quero daqui a pouco meter F no almirante pra ver como que vai ser velho porque ele é um boss meio chatinho e o smoker também nossa vai ser muito bom eu vou descontar toda a raiva que eles já me fizeram passar já isso que é bom o cara tá de Buda velho ah moleque é agora que eu consigo alguma coisa olha só o dano que eu tô tirando agora ao contrário de antes meu Deus tô gostando bora lá vem uma frutinha boa por favor ah velho gol beleza levelzinho bacana já tá na hora de eu fazer a raça V3 meus amigos eu preciso de mais velocidade como sempre eu dou uma terremoto será que eu vou apanhar contra o cisne ou vai ser de boa vamos ver meu Deus não vou nem falar nada cara que isso ai o problema ai 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 calma calma o problema é o despertar calma aí vamos toma ai meu Deus calma calma me precipitei então toma isso que dá a pessoa achar que é a mais forte de todas velho acha que pode enfrentar qualquer um toma não preciso ficar muito perto dele só eu atacar de longe tão fácil é só ir na calma mas não eu vou que nem um guloso tomei só uma ai boa e ai meu amigo Aroey beleza pegar 30 baú de tesoura é molezinha meu amigo meu Deus não tem uma missão mais difícil que isso logo quando eu saio já pego um aqui ó e daí daqui a pouquinho já vai ter outro aqui ó oh my god ou tem alguma fruta lá o que que é isso daqui ai é barreira ai não poderia vir outra mas tudo bem tudo bem é mais uma pro meu inventário 2 milhões ah meu Deus tá tudo bem pelo menos agora eu tenho a habilidade mink v3 é impressão minha ou nesse personagem aqui a raça v3 de mink parece que tá com uma fralda velho eu não sei tá com uma coisinha estranha olha isso aqui que estragou a skin mas não tem problema isso é pra mostrar pra todo mundo que o my godinha está v3 e daqui a pouco estará v4 hehehe boy vamos lá agora então pra próxima parte da ilha e meus amigos eu tava pensando uma coisinha que é muito interessante é quando eu chegar no level 1100 ai eu vou conseguir comprar umas raids e ai meu amigo a gente vai farmar e tentar meu amigo despertar a minha buda pelo menos o z dela pra eu conseguir andar na água e caçar a siabiste hehehe boy e eu como eu não sou bobo sempre quando tiver o boss aqui em onigashima eu vou ficar enfrentando ele pelo simples motivo de eu pegar esse baú calma ai que isso daqui não escapa meu amigo porque assim pode vir um acessório pra eu despertar o kangku aquático até porque eu já quero despertar antes de eu ir pro terceiro cia aô cia meu deus meu deus meu deus não eu vim aqui pra completar minha missão cia ele é teu consagrado pode falar até que não demorei tanto nesse boss não foi umas duas ou três vezes que eu fui enfrentar ele pra conseguir essa chave boa agora só falta eu conseguir a maestria 400 pra pegar v2 o legal do bloc é que conforme tu vai jogando tu vai tendo conhecimento parece que tudo vai ficando mais fácil parece que daí tu vai chegando num nível que qualquer material tu já sabe o que tu vai fazer provavelmente vocês já sabem e isso é bem legal eu quero chegar nesse nível alguma hora meu amigo conseguiu o invocador do barba negra velho partiu primeira vez que eu vou enfrentar ele eu nunca enfrentei até porque esse invocador é muito difícil de conseguir então isso vai ser bem legal eu só tô esperando ele se sem vergonha tá demorando nossa deve ter caído no mar não é possível chama o bicho ó o bicho chegando nossa ficou tudo escuro ficou meio desampoderoso do bicho maluco toma então vai vamos ver se a gente consegue derrotar ele eu maicolinha supremo toma meu deus eu te respeito barba negra mas é o seguinte meu consagrado eu preciso que tu drope essa capinha linda maravilhosa por que porque eu quero oh o poderzão dele velho da fruta nossa mas ele não é páreo pra nós não ele não é páreo pra nós pelo amor de deus velho beleza ele só tem esses ataques dois ou três ataques só velho vamos lá velho ai só foi eu falar meu deus que brabo como assim velho toma feito fragmento escuro ganhei três leveis infelizmente eu não ganhei a capa no mas lembre-se que os sonhos das pessoas não tem fim daqui a pouco eu consigo meu amigo nossa próxima missão é no quente e frio e olha quem tá aqui meu amigo mas eu não vou enfrentar ele eu vou deixar pra mais tarde ou será que eu enfrento ele agora pra ver mais ou menos como quanto de dano eu vou dar ah eu vou enfrentar velho não eu vou enfrentar vamos ver se vai ser bom mesmo ih rapaz o bichinho já tá indo de F como assim e aí meu amigo cadê velho tô começando a achar que eu que tô apelão demais que isso que isso mas isso eu tô com a cintura ignorante guerreiro chifrudo cara eu nunca consigo tancar quando eu vejo esse nome aqui velho é intancável o nosso caro amigo kawaii tem um presente pra nos dar ou seja uma pequena participação nesse vídeo novamente manda o que que seria meu amigo ó uma da luz nice seria só isso opa pera o que que tu tá na mão aí o que que tu tá na mão aí o que isso kawaii tá participando do vídeo nossa eu não sei na real se eu vou ter espaço armazenamento é 4 então tá safe velho vamos ver tu tá de boas tá preparado aí meu amigo toma vamos lá nossa velho só faltou um tiquinho pra maestria 400 não agora vai agora aí boa não sei qual a música qual canção foi esse som meio que foi uma mistura de várias maicolinha criações e ainda assim eu continuo forte que isso esse é o verdadeiro poder da buda toma mais um aqui ó pra completar 100 não por favor por favor será que não não vai completar mas agora vai e eu ganhei também uma gota mística isso aqui vai ser ótimo o que eu me lembre pro god human ou super human algum dos dois isso aqui vai ser excelente e bora pro primeiro ataque de buda vamos lá nossa já dei 10 mil no bichinho então toma toma cadê o sea beast meu amigo chama o sea beast pode chamar ih rapaz chamou mesmo nossa essa aqui sequenciada mas até se a bicha aparecer de novo tu vai estar no F meu amigo tu vai estar no F tu vai conhecer a letra do alfabeto F eu vou ver se eu chego até a maestria 200 e depois eu vou colocar todas as outras do V1 em 400 de maestria pra eu conseguir a super human aqui mesmo antes de ir pro CA3 então eu irei começar com você meu caro amigo almerante que eu adoro que nem eu gosto desses ataques velho eu adoro esses ataques dele olha isso aqui velho ice na real ice eu acho que é a minha fruta preferida com certeza dizem que ela é muito boa no PVP assim como a leopardo também né velho eu tô dando uma upada no black leg pra conseguir o super human mas agora eu vou despertar essa fruta já tá na hora meus amigos finalmente então vamos lá primeira ilha meu amigo vamos lá ih será que vai ser difícil como dizem ai meu Deus agora eu quero ver cadê os bichão vindo olha os bichão vindo aqui ó vamos lá vamos lá meu amigo Buda Despertado você irá proteger seu capitão custe o que custar assim espero meu Deus calma aí aí boa próxima ilha por enquanto tá de boa vamos lá consegui aqui no barco como quem não quer nada né meu amigo e já vou preparar o barco já vou deixar num local estratégico mas tá tirando mas tá tirando uma colinha até porque não sei né essa água aí é meio perigosa velho perigosa aqui ó vou deixar exatamente aqui toma ae boa vamos lá cadê o resto caraca velho caraca velho esse Buda é fortão legal lá eu queria participar nossa o Blox falou assim ó não my colinha tu não participarás isso é um castigo my colinha ou eu não sei não velho o cara tá demorando pra terminar isso daqui ae e rapaz não ei não quer dizer ae nada o Blox me roubou na cara dura velho não velho a minha vontade é de não fazer isso daqui easy easy pra ti que não tava contra o barco saudações mortal o que você procura acender ok agora eu vou despertar o Z bora ae Z despertado vamos ver ó a transformação do pai segura uma colinha muito bom velho olha isso daqui que top caraca não mas eu quero de novo porque eu não consegui ver bora novamente uuuu vamos lá vamos lá caraca eu percebi que com essa buda aqui velho nossa olha o meu dano não 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 calma aí calma ai eu não sei porque se esse dano é por conta de eu estar na primeira ilha ou realmente isso tem a ver com o meu despertar uuuu buda aqui velho caraca não não calma aí calma aí deixa eu ver o bicho nossa é um buda escalando sacanagem então buda vamos ver se é bom mesmo segura e se eu fazer ele cair no mar será que eu não mataria o bichinho calma aí não até porque ele não é despertado entendeu rapaz maicolinha gênios bora pro chefe vamos ver se o chefe é top mesmo a gente vai ter que passar pelos capangas que isso mas que tanto poder é esse velho sai daqui e o chefe vai spawnar agora é agora vamos ver eu quero ver se ele é bom mesmo entendeu eu quero dar só no tapa minha vida meu deus calma aí meu deus que isso velho não calma aí deixa eu dar uma restaurada mas que que é aquilo maicolinha quer participar não 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 maicolinha não quer participar não que o motivo de não ficar muito perto desse bichão então toma não eu também quero participar eu tenho que tomar cuidado pra não morrer porque dois tapinhas eu vou de F opa calma eu tenho que desviar boa vamos lá vamos lá vai ai 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 um arrepio percorre em sua espinha realmente esse ataque foi um arrepio mesmo que me deu ae boa nice maluco não mas assim eu quero falar uma coisinha pra vocês eu tava pensando em tentar fazer ela solo eu nunca que ia conseguir fazer solo primeiro que eu tomava duas porradas e já quase ia de F olha a minha vida ela tá horrível velho agora eu entendo porque o pessoal fala que isso é muito difícil tá louco se não fosse o kawai fruit não ia dar certo não isso aqui sabe o que eu tava pensando eu acho que vai ser bem legal eu ter feito essa raid e ter visto é a dificuldade que é agora e depois quando eu conseguir a super 1 eu vou tentar mais uma vez e futuramente com o guard 1 eu vou tentar mais uma vez eu acho que vai ser bem bacana pra ver até qual parte eu chego nossa velho isso daí vai ser muito bom eu vou upar agora o estilo de luta black lag não vai ser esse estilo de luta eu vou upar eu nem passo aqui mais nossa saudade antigamente outro me transformava em buda tá ligado e daí só passava aqui big boa só que dessa vez eu não passo caraca velho ó a evolução ó ganhei o casaco espinhoso preto do jeremy ou melhor dizendo jeremias o que eu quero fazer agora é atualizar o meu acessório eu tava vendo que tem dois tipos de acessórios que eu consigo que é uma do óculos do do flamingo que vai me ajudar muito nesse cia e inclusive no comecinho do cia 3 e também a do fantasma do navio fantasma que é a máscara go que eu me lembre então eu vou tentar pegar a do do flamingo ela tem de 2% a 2,2 eu acho alguma coisa assim é bem difícil também mas eu vou tentar vem meu amigo do por favor me ajude vai vai faça boi pra mim por favor por favor eu só acho que as nossas diferenças temos que deixar de lado entendeu porque tu tem um objetivo e eu tenho outro o teu é infelizmente ir de F e o meu é esse óculos maneiríssimo o carinha me deu uma fruta do amor caraca velho que top é boi engraçado que daí eu pego a fruta do amor todo mundo me seguindo olha só daí eu venho pra cá eles vêm ó um veio ó o outro vindo ó beleza agora eu venho pra cá ó o outro veio também ó olha esse cara vamos ver agora eu venho pra cá cadê ele ali ele os cara os cara parece um imã cara toma aqui meu amigo eu sei que tu quer aqui ó vai vamos aproveitar e vamos meter F no barba negra vai que a gente consiga o acessuário dele ih rapaz meu Deus calma calma mas eu tô vendo o dano que eu tô tirando também agora rapaz ah pelo amor de Deus mas colinha agora não tá de brincadeira ah segura vamos lá vem capinha vem 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 ah ai não eu vi o fragmento escuro já fiquei doido já velho caraca quase essa foi por pouco mas daqui a pouco essa capa não me escapa o kawaii fruit disse que tem alguma coisinha pra mim deixa eu ver o que que tem meu amigo eu tô ansioso rapaz não peraí isso daí é a dor na ooooh é a dor mesmo caraca velho muito obrigado ah mas olha ela é bonitinha olha o rostinho dela caraca e lá vai eu na décima quinta tentativa novamente pra tentar pegar esse acessório do do flamingo meu Deus não e pra quem fala que ai é fácil não sei o que é o block street fácil eu quero ver tu pegar um item de 2% de drop nossa parece que a minha sorte sumiu saudade de quando eu pegava só Buda 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 e eu reclamava que pegava Buda dois mil anos depois ai óculos do cisne finalmente mas esse óculos aqui tá estranhão velho nossa eu prefiro esse meu aqui ó que é decorativo muito mais bonito e combina mais nerd eu quero falar contigo porque eu sei que o Theodos Brabo é o seguinte meus amigos olha só esse acessório que eu tô usando ele dá 25% de velocidade de movimento 8 de dano geral 8 de redução do tempo de recarga em qualquer ataque ou seja o cooldown 8 de defesa e 250 de energia e vida agora eu te pergunto meu amigo a escuridão foi liberada hehe boy pior que esse acessório aqui tá ótimo ó Blizzard blizzard caraca velho ooooh achei eu nunca tive a blizzard o cara nice tu vê que o cara tá começando a ficar acostumado a receber fruta que não tem mais aquela empolgação ah não sei o que ah é acontece né meus amigos mas se eu conseguir se uma dog ou uma dragon a coisa seria diferente eu sei que pra conseguir o super human ela maestria 300 porém eu já tô aproveitando também pra colocar no 400 não é uma boa estratégia porque o cia 3 aumenta muito mais mas é aquela coisa né velho vamos ver é esses dois aqui já foram agora só falta o dark step e também o de fogo que eu tinha me esquecido vou aproveitar e comprar o novo estilo de luta e já começar a upar também o problema é que ele tá com a maestria 1 mas não tem problema bora lá ó não sei não mas eu acho que a V2 dessa dragon aqui é promissora pra buda isso vai ser interessante eu quero ver velho eu quero ver ah é que agora eu peguei outra blizzard velho não 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 isso não é possível que isso caraca antes foi aqui que eu peguei uma blizzard e agora foi aqui meus amigos he he boy e aí meu amigo soltar daí ela fica aqui he he boy olha até que a bizzard é de boa né velho ela é bem rarinha né vamos fazer aquela roletadinha meus amigos antes de prosseguirmos ao nosso rumo rei dos piratas vamos lá eu só espero que venha uma coisa boa my spider oh my spider velho eu confesso essa fruta me dá um treco eu odeio aranha ah é uma colinha como assim tu é vai ele vamos pegar o super human agora finalmente e eu tô pensando em fazer uma raidzinha o que que vocês acham pra gente testar super human agora eu cresci maluco eu tô numa nova fase de vida é aqui que tu vê o tamanho da buda olha só eu sou do tamanho do prédio que loucura velho top 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 a próxima missãozinha é no navio fantasma bora olha o dano que eu tô dando meu deus isso que tá com a maestria 59 só que tem um pequeno probleminha que eu notei eu não consigo passar pela porta eita calma aí que peraí que magia foi essa aqui maluco e a buda é fantasma também que isso ah que bom que dá pra passar eu imaginei que não ia dar ah então tá de boa velho tá de boa pode vir o bom das ectoplasma que conseguimos aqui que a gente pode usar pra falar com esse carinha e aí ele vai liberar ele vai nos vender no caso a máscara gold só que o problema que é 50 ectoplasma e como eu já tô com óculos topzera do cisne então não vai precisar mas se por acaso vocês quiserem é outra alternativa também se vocês tiverem dificuldade pra conseguir esse óculos charmoso aqui ó máscara vampírica esse mesmo trocar pronto agora temos a máscara eu gostaria de saber cadê ela aqui a máscara bonitinha é esta máscara pode de alguma forma roubar energia vital sim meus amigos mas como eu tô de buda que eu me lembre a buda ela reduz um pouquinho do dano então não tem necessidade mas é bem legal olha só aqui ó fica bem legal é uma pena que não é amarelo inclusive eu tenho que conseguir um haki do armamento amarelo pra combinar com essa minha skin aqui aí eu falo com o nerd e vamos ver o que ele vai dizer meus amigos que esse acessório dá 35% de velocidade 500 de energia mais 10% de roubo de vida e mili e ataques mas de qualquer forma ela é bem rápida olha quem resolveu aparecer o capitão amaldiçoado nossa velho olha a vida que eu já tiro do bicho que isso segura agora meu novo poder estrondo toma meu deus que isso eu errei nossa velho calma aí vamos conversar meu amigo vamos conversar vamos ver se eu consigo solar esse bicho então eu vou mostrar agora o poder da buda olha pelo menos agora eu tô com um pouquinho mais de vida nossa fora que nesse quesito a buda tá sendo bem resistente olha os ataques que ele dá em mim velho meu deus 10 mil de vida 3 mil mil e pronto nice oh ganhei umas maestrias ainda oh gostei 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 a próxima vez que aparecer eu vou ir de novo pra ganhar mais maestria pra fazer a raid do lau eu vou ter que vir aqui nessa partezinha aqui ó atrás da onde fica o smoke aqui ó boa moleque aí eu venho falar com o ardo não sei falar o nome desse bicho estranho mas que é bonito ele parece eu velho mas só que eu sou mais bonito claro óbvio né só que o problema aqui pra comprar esse chip é mil de fragmentos daí agora eu vou vir nessa estrutura aqui que tem uma secreta opa quase ainda bem que eu tenho esse botão o R o teleporte boa cadê aqui ela vamos indo mais pra baixo e está aqui meu amigo aonde tudo vai acontecer nossa já começa diretaço já ah pelo amor de deus velho sério mesmo que vai ser só isso ó caraca eu imaginei que ele ia ser mais difícil porque o pessoal tava dizendo que é meio complicadinho ah mas ah igual velho eu vou ter que tomar cuidado porque o lau olha lá olha essas pedras aí velho nossa que legal caraca velho ele é chato mesmo ele fica teleportando velho aquilo sem vergonha vem toma 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 então segura eu não sei não se o meu cara tv2 dos homem peixe não ia ser mais eficiente cara eu tô achando ai meu dedo tá doendo calma não calma calma ai meu dedo tá doendo um pouquinho calma aí vai 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 finaliza boa chapéu de zebra é o que eu me lembro é esse chapéu de zebra que é 100% né e a espada em mais um acessório dele é 5 ou 10% pelo que eu tava vendo caraca oh eu acho que eu quero ir de novo só que dessa vez não é eu que vou pagar não velho ó é bom que ele já tá indo lá ó ele sabe que o maicolinho aqui é pobre ó o pau quebrando segura cuidado lá o lau tá nossa velho a gente tá esplancando bichinho e aí essa pedra velho ainda bem que dá pouco dano vai toma ai não ganhei a espada não não mas a gente vai de novo aí vamos lá ah não ganhei poxa uma pena que não veio nada a gente enfrentou mais ou menos umas 10 vezes e nada vamos fazer agora uma uma raidzinha legal velho ou vamos tentar a de buda agora eu não sei se eu vou dar conta daquilo mas vamos tentar aqui é bem de boa essa hora aqui tá bem tranquilo não tem problema o problema mesmo vai ser aquele chefe pra ver se eu vou tancar o bicho meu deus já tô já tô aqui olhando pros lados pra ver se o bicho não tá atrás de mim não tá no lado eu quero lutar com o buda cadê o buda ele aqui ele quer opa opa se lembra de mim meu amigo opa mas é e esse dano aí meu amigo eu acho que é o seguinte né é da mesma forma que tu me dá dano meu amigo eu te apresento mas colinha também dá dano é boy o segredo de lutar contra esses buda eu acho que eu já entendi é a mesma coisa quando a gente vai lutar com os boss a gente tem que ficar girando em volta deles e não chegando muito perto porque assim ele não vai atacar e se ele fazer esse ataque não pega em mim nossa eu sou muito esperto fala dele e o chefe despertado chegou ai já começou iiii pipoca o boss olha até que agora tá de boa velho vamos lá ai 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 não tá de boa não calma calma vamos ficar um pouquinho aqui agora deixa ele ali nossa e o sem vergonha ele segue ainda velho ai boa nice pelo menos agora meus amigos eu não precisei ficar muito no oceano né só de vez em quando eu fiz isso ó o boss aqui vamos ver ai até que ele é de boa velho comparado ao outro de buda é óbvio que vai ser de boa até porque o dano dele não é tanto então tá de boa velho deixa eu aproveitar e usar o x aqui pra ver ai ele é tipo aquela explosão só que melhorada quando tá despertado bacana nossa o caixão de areia falar pro gara é isso hein o gara tá vendo nossa olha só que isso isso já é apelação opa o cara do haki tá aqui nice vamos ver o que tem de bom tomara que venha alguma coisa rara e ajudar yellow shine sunshine ai tá tudo bem eu gostaria que aquela parte preta também fosse meio que um amarelo sabe mas eu acho que eu gostei beleza acho que ficou melhor do que antes me falaram que o ideal é eu colocar a transformação da buda v1 porque ela é um pouco mais rápida e também ela é menor e isso acaba dificultando um pouco menos a visão normalmente recomenda a v2 só em si a bicha ou boss então eu vou fazer isso daí é sério que isso daqui é uma fruta ué aqui ah vamos enfrentar a barba negra de novo só que dessa vez eu vou colocar o z no despertar 2 é boy vamos boy tô pronto bora conseguir uma coisinha rara então toma agora é minha vez nossa senhora velho agora eu vou sentar o cor nesse bicho olha a vida dele descendo meu deus esse é o poder da verdadeira buda suprema meu amigo como eu amo essa fruta vem vem que rajadão lindo que eu dei ali vocês viram olha a vida dele pelo amor de deus que isso chama o barba branca de volta e fala assim ó ah bababanca me desculpa bababá pelo amor de deus olha o meu colinho uuuh ai não veio velho não bem que poderia vir como eu queria a capa ai deixa pra próxima meu cara amigo senhor aukidi por favor me dê a chave para pegar a minha preciosa espada Rengoku pode vir meu conça pode vir pode vir por favor faça-me o favor ai não veio custa me ajudar pelo menos uma vez na vida ai é que eu consegui a chave oculta boa caraca velho top depois teve um carinha que quis fazer raid de buda só que ele não tinha força suficiente então eu resolvi tentar assolar pra ele mas eu tava com medo mas bom eu fui mesmo assim as primeiras ilhas foram bem tranquilas nada demais lembrando que eu tava no level 1421 e ai eu comecei a bater em geral uma batida pra lá uma batida pra cá depois ele disse que ia ficar na primeira ilha porque era arriscado ele ir comigo e chegou no momento das budas e esse meus amigos foi um pouquinho mais complicado eu tinha que lutar com cautela pra não ser atingido até porque se eu morresse eu não só perderia a raid e sim a minha palavra e o que eu não gosto na raid de buda é quando fica um aglomerado e ficam se explodindo isso é horrível porque se tu chegar perto demais eles vão te incomodar ou seja te combando e isso prejudica muito até porque eu tinha tempo eu não podia ficar muito tempo ali a parte do boss foi o momento que eu mais fiquei com medo mas também a que eu mais aprendi a jogar nessa raid porque eu comecei a usar água ao meu favor e desviar dos ataques o que me deu bastante vantagem só o problema era o tempo mesmo que era meu inimigo nossa eu solei velho que isso eu solei caraca velho boa vai lá maninho desperta da fruta rapaz eu não acredito que eu solei olha o meu level ainda caraca velho e essa foi a minha felicidade genuína vindo de uma surpresa absurda e o melhor ainda que ajudei o carinha e cumpri com a minha palavra isso já superou todas que fiz depois dessa de Buda fiquei ajudando uns carinhas nas raids porque eu sabia o quão importantes são as raids pros outros e como eu sou um Buda querendo ou não eu sou um suporte tanque e o meu dever é ajudar os outros em raids isso é questão de honra meus amigos olha quem eu achei aqui velho finalmente você me encontrou é quem a Shisui beleza boa temos a Shisui agora meus amigos olha isso daqui caraca falta pouco pra terceira cia vamos lá meus amigos a gente tá se aproximando do level máximo na verdade não muito não porque depois eu vou ter que pegar o V4 aí vai ser o complicado meu amigo e é agora boa vamos incomodar o Hippie Indra pro meu mano então nossa senhora mas esse bicho aqui tem defesa velho ele tem defesa mas o que ele tem de defesa eu tenho de ataque aquela conquista liberada e aquele cheirinho de dinheiro finalmente agora eu irei ficar rico não aguento mais ficar deixando de comprar fruta pra conseguir comprar alguma coisinha ou muito bem muito obrigado eu não sei se eu falei pra vocês mas eu quero platinar essa conta aqui conseguir tudo todos os acessórios todas as frutas tudo tudo velho nossa e eu vou tentar e eu vou fazer vídeo ainda fazendo isso e vocês vão ver eu platinando isso daqui e boa nossa o cálice consegui nice o pior que eu dei muita sorte com ele porque é exatamente esse cálice que eu ia precisar pra fazer a primeira partezinha da raça v4 que é derrotar o Hippie Indra e eu vou fazer isso agora deixa eu me preparar aqui dar uns pulinhos exercitar porque vai ser preciso meu deus não sei se eu vou nossa eu vou morrer muito meu deus mas pelo menos vai ser bom que a gente já conseguiu usar os portais toma nossa olha só a vida dele não é possível isso que isso caraca velho achei que ia ser um pouquinho mais difícil eu confesso esse é um verdadeiro poder de um Buda nossa velho assim eu tô amando essa fruta ai 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 calma deixa eu dar uma folguinha aqui calma aí meu amigo que eu preciso descansar eu recém vim pro terceiro Sia vamos lá toma elmo de valquíria ainda nice que eu me lembro é ele que dropa mini ouro não é velho poxa se eu conseguir mais cálice eu vou tentar derrotar ele de novo pra conseguir essa espada deve ser bem legal ah então você encontrou alguns fragmentos da minha memória ao derrotar aquele monstro parece também que você aproveitou uma pequena fração de sua capacidade de viajar pelo espaço-tempo uma técnica poderosa mas irritante dos tempos antigos eu quero ver com o nerd se aquele capacete vai ser bom pra mim nesse momento acho que é interessante vamos ver cadê ele é esse aqui ah esse aqui características dele é mais pra espada é uma pena poxa mas não tem problema eu já tenho em mente qual acessório eu posso adquirir o boss ele se encontra na ilha inicial problema que eu tenho que tá no level 1550 ele é o que vai dar o próximo acessório que é interessante a gente conseguir ó essência de fogo caraca velho eu já vou conseguir despertar tudo tá dando certo no começo do terceiro cia muito bom isso tomara que eu consiga rapidinho também a raça v4 eu sei que vai ser complicada mas vamos tentar antes de eu partir pra próxima parte da v4 que eu vou ter que derrotar o katakuri v2 o cálice eu creio que não é problema porque é só eu ficar derrotando o boss hunter é daí eu consigo rapidinho mas antes de tudo isso eu tenho que evoluir tanto a minha energia a minha força a minha vida tudo velho porque é aquela coisa né velho igual a de uma me espera será que vai dropar o helmet do stone seria de grande ajuda só que o problema é que ia ficar bem feio na minha skin mas é aquela coisa não tem problema que eu me lembre ela tem regeneração isso daqui seria uma boa se bem que com buda não ia mudar muito mas por enquanto acho que tá bom esse acessório por favor venha não acabei de perceber que o bonde ficar entrando em servidor público olha o carinha do haki eu acho que eu já peguei quase todas as cores velho não sei não hein eu tô tendo muita cor acho que só hoje eu peguei umas 6 tá vamos lá essa vai ser minha última tentativa se eu não ganhar eu vou partir pra outra partezinha ai só foi eu falar velho caraca o cara tem que ameaçar capacete de piloto dá adrenalina ao usuário tornando o mais rápido e resistente ah meu amigo olha só a velocidade aqui ele vai me dar um bônus de 130% de velocidade de movimento mais 10% de regeneração de hp e 250% de energia vida velho é muito bom só que eu fico meio triste é que eles poderiam colocar alguma opção pra ocultar os acessórios pra skin não ficar zoada vou pegar um pouquinho de experiência do capitão elefante também vou aproveitar que ele tá aqui boa peguei mais maestria vamos rezar eita 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 nossa vai me pegar desprevenido você gostaria de jogar um jogo e rapaz ou você é muito fraco deixa pra lá eu não entendi nada o que aconteceu ali gente ah eu consegui de novo cálice de deus rapaz oh eu tô falando velho maicolinha supremo ele tem sorte pelo amor de deus mano é boy sabe o que eu vou fazer agora eu preciso de cacau depois pra transformar isso daqui pra fazer o invocador do katakuri v2 então eu vou lá ah você deve estar se perguntando nossa maicolinha não tá tomando dano aqui ó meus amigos eu tenho a mágica ó aqui ó a mágica do maicolinha oh haha moleque oh tô ficando bom tô ficando bom eu vou pegar o máximo de cacau que eu conseguir cara eu não quero saber nossa os bichinhos aqui são meio fortezinhos o bom que eu vou conseguir o pá maestria ó o primeiro cacau nice eu tô com 11 cacau e o cálice também vamos fazer o invocador do hippie indra v2 a gente vai ter que falar com esse carinha aqui falando com ele a gente vai transformar no cálice dos deuses só que muito superior vamos ver falta 9 boa ele completou o evento dos piratas será que ele conseguiu coisa boa primeiro eu vou ver se eu completo 300 de maestria antes de lutar contra o katakuri porque daí assim eu já vou com uma vantagemzinha daí eu vou com o cê liberado e aí e aí e aí Se inscreva no canal Nossa, foi quase, poxa, isso é sinal de que eu tenho que treinar um pouquinho mais, eu tenho que ficar um pouquinho mais forte, velho. Então é isso, vamos voltar pra essa parte aqui, vamos upar, ficar mais forte pra gente enfrentar o Katakuri V2, porque o bichinho é animal, velho, nossa. Aquele levelzinho máximo no soco pra deitar na porrada o grandioso Katakuri V2, pra mostrar pra ele agora que o nosso fiel objetivo é derrotado. Mede de licença, nossa, mas isso daqui ficou horrível. Nossa, olha a fruta que vem meus amigos, nice, nice, relâmpago. Brasil, ziu, ziu, ziu. Por favor, boss elite, venha o cálice para eu ter a minha segunda tentativa contra o Katakuri V2 e mostrar que eu sou digno de lutar contra ele, de tê-lo como meu adversário. Não, ah, velho, eu vou fazer a quest V2 do Electric, é o que eu me lembro e fica aqui, certo? Aí lá, aí lá, opa. Aqui, ó, eu tenho só 30 segundos, meu amigo, não tem problema, só teleporto pra mansão e pronto. Nossa senhora, que V2 fácil, não é? Pronto, bom trabalho. Ah, boa, capa do caçador vermelha. Ai, será que vai combinar no meu personagem a vermelha? Não queria falar nada, mas até que combinou sim, velho. Poxa, gostei dessa tonalidade vermelha e amarelo, velho. Esse acessório concede a você 80% de velocidade, mais 10% de damage, melee ou sword ou gun e 750 de vida. Ah, mas eu tô vendo que aquele acessório que eu peguei, ele dá 130% de velocidade de movimento e 10% de regeneração de HP. Realmente, essa regeneração de HP tá me ajudando muito. Ah, eu vou ficar com esse daqui então, melhor, melhor. Depois, qualquer coisa, eu troco. Ai, mas é salgadinho, não é, o Minky? Pô, olha, eu sou da família, não dá pra dar um descontinho não pro Mycolinha? Nossa, nossa, 3 milhões, que isso, velho. Tu acha o quê? Tu acha que eu sou político? É, boy, as garras do Mycolinha. Agora eu tô parecendo um coelho perigoso. Como eu não sou bobo, já vou ir atrás da Imperatriz. Ou seja, a boa Hancock. Se bem que Imperatriz é estranha, né, velho? Porque Imperatriz, Imperatriz é a Big Moon, mas tudo bem. Vou deixar essa aí passar só porque tu é top, boa Hancock. E é uau também. É, boy, miau, miau. O meu estilo preferido com a Buda, com certeza, é esse daqui. Eu tô gostando bastante, olha isso. Só que o problema é que eu vou sempre pra frente. E isso, se eu for atacar e andar ao mesmo tempo, não vai dar muito certo. Mas, de qualquer forma, ele é bem forte. E isso que não tá tão ubado. Eu só tô usando o ataque normal e não as skills. Boa, Magoli! Catacuri ia adorar essa minha nova arma. Eu adoraria mostrar pra ele também. Não queria falar nada, mas eu adoraria. Ele ia falar, nossa, Maicolinha. Vem aqui com essas tuas garra. Não vou nem falar nada. Ah, moleque. Muito obrigada. Que legal esse arco que eu ganhei metendo F na boa Hancock. Pra upar a maestria. Rapidinho, antes da gente invocar o Catacuri, velho. Olha só que legal. Sim, sim. Ativou a V4. Ah, agora o moleque tá preparado. Maicolinha também tá. Olha aqui, ó. O despertar da Buda. Bora! Eu irei lhe derrotar nesse exato momento. Toma! Ai! Ah, mas agora eu tô com mais vida, meu amigo. Agora eu tô com mais vida. Antes eu não tava. Antes eu era um menino recém saído da fralda. Na verdade, menino não usa fralda. Mas tu entendeu? Que ó, a vida dele indo como água. Ah, moleque. Boa! É, como água é uma maneira de dizer, né, meu amigo. Porque, tu sabe, eu tenho que me agarrar alguma coisa pra me motivar. 20 mil! 15 mil! 10 mil! 10 mil! É boa, moleque! Caraca! Nice! O cachecol esbranquiçado, esbranquiado. E também o espelho fractal que eu tava querendo. Velho, que luta, meus amigos. Eu acho que quase terminou também. Caraca! Vamos ver, cadê o espelho fractal? Eu acho que é o nome. E aqui está o fractal do espelho. Que eu precisaria pra fazer a próxima parte da raça V4. E da miragem. E dizem que é uma das piores. Eu ganhei também uma chave vermelha. O que que é isso aqui? Essa chave vermelha aqui, meu amigo. Vem cá. Ih, rapaz. Vamos ver o que que é isso. Você me libertou da tirania do rei da massa. Você sabia que eu sou um bom cientista? Ah, tá. Gostaria de comprar um massa microchip especial. Ah, tá. É pro raid da Doug. Que bacana. Bom saber. Nice. Ele perguntando se eu vou caçar a Mireille hoje. Eu não sei se eu vou fazer isso. Por quê? Eu precisaria de um barco veloz. Se bem que esse barco dele também é veloz. Mas eu não sei. Por que a Mireille é complicada. Eu tenho que estar pronto pra ela também. Olha os caros guerreiros discutindo. O porquê não fazer a Mireille hoje. E o porquê fazer a Mireille hoje. Que loucura, meu amigo. Oh, dizem que é difícil achar a Mireille. Oh, não me coloca essa treta aí, meu amigo. Meu Deus, cara. Oh, ele quer transformar o Michaelinha num Mink V4. Mas eu também gostaria de ver. Mas eu acho que seria muito difícil, né? Eu acho que eu não tô muito preparado pra ter esse tal poder grandioso, meu amigo. O que que vocês acham? Já deixaram o like, pelo menos? A próxima parte do up é nesses carinhas aqui. Os Fishman. Beleza, bora lá. Oh, encontrei um cálice de Deus novamente. É, boi. Eu acho que tudo está programado, meu caro amigo Kawaii. Para dar uma surra novamente no Hip Indra dessa vez. Então segura o poderzão do Michaelinha novamente. Só que dessa vez é o V2, meu amigo. Pela... Vamos lá. O Hip Indra da verdadeira forma. Oh, eu tô indo bem aqui, velho. Até agora eu não morri contra o bichinho. Isso que a gente tá dando bom nele. Nossa, agora que eu tô gostando. Olha lá. Pelo amor de Deus, ele tá pensando. Nossa senhora, é impossível. Dois Buda me soar. Meu Deus, não aguenta. O cara até fugiu lá. Olha que otário. Vai cair no mar e vai morrer ainda, velho. O ponto do meu acessório é que ele tá me regenerando muito rápido da vida. Isso que é 10% de regeneração. Tô com falta de ar porque é muita emoção contra o Hip Indra. Eu sou teu fã. Agora! É agora! Ih! Elmo Valkyrie. Ah, não, velho. Por favor. Quando será que eu vou ganhar isso daí pra testar a mini ouro? Não, pera aí. Tu pegou a mini ouro. Ai, cara. Por que é, Mocky Sprout? Meu Deus, cara. Eu não vou, Mocky Sprout. Olha o desbalanceamento aí, cara. O cara já tem, velho. Pelo amor de Deus. Eu também tô participando. Eu também sou um ser humano. É, realmente parece uma faca de manteiga. Nossa, velho. Mas que que é isso? Isso aqui é um puzzle nessa árvore? Oxi. Isso aqui é mais difícil que ganhar na Mega Sena. Que isso? Este lugar tem uma sensação antiga. Talvez você deva retornar ao rei selado. Rapaz, aonde eu estou? Ah, aqui é onde é. A gente faz a V4? Depois nós vamos procurar a Mireige. E olha o que aconteceu com o barco. Que loucura. Nunca tinha acontecido isso. Do nada, o bicho sai voando. E o que é mais engraçado é que essa é a reina do Papai Noel. E não demorou muito. Só ficamos dois dias procurando a Mireige. E finalmente achamos. Ficamos duas horas por dia, mais ou menos, procurando. De primeira eu tentei ativar e nada. Olhei pra lua e ela só faltava me dar boa noite. Depois eu fui em outra parte. E quando eu já estava ficando desesperançado, felizmente, ela começou a brilhar. E aí começou o evento. E eu tinha visto que a maioria não consegue de primeira. Então já coloquei isso em mente. Só fui pra conhecer o evento. E ver o que ia dar. Qualquer baú que aparecia eu pegava. Até porque eu sou celutinho. E não demorou muito. Eu felizmente consegui achar a engrenagem. Confesso que eu não estava esperando por isso. Porque se os outros não conseguiam de prima. Por que que eu conseguiria? Depois eu só fiquei vasculhando a ilha pra pegar os baús. Porque sou pobre. E continuar o meu up. Tendo em mente que a parte que mais dizem ser difícil. Eu consegui de prima, meu amigo. Velho, aqui é muito bonito. Meu Deus, velho. Que isso. Só que ainda assim eu não consigo fazer a trial. Porque eu vou precisar de amizade. Então eu vou ficar upando a maestria. Até eu conseguir alguém pra me ajudar. Porque, sinceramente, eu vou ficar bem feliz com isso. Já que eu estava na parte final da raça V4. Fiz algumas raids pra conseguir fragmentos. Eu ia precisar de bastante. O que que meu humano Kawaii Fruit pegou dessa vez, meu guerreiro? O que que... Pô, é a Dragon? Não, calma aí. Não, calma aí que eu tô mandando uma colinha. Olha aqui a Dragon. Caraca, velho. Nice, nice. Meu Deus, eu botei uma Dragon. Nunca tive, velho. Olha isso. Ah, moleque. Terminei de upar a Electric V2. Agora, bora pra respiração do dragão V1. E depois a V2 e finalmente o God Human. Ouvi falar que alguém irá me dar uma Control. É isso mesmo, meu amigo? Oh, uma Control. Nice, moleque. E meus amigos, finalmente chegou o dia em que eu vou transformar a minha raça em V4. Finalmente, pela primeira vez. Vamos ver, velho. Graças ao tio QE. Ou melhor dizendo, o Kawaii Fruit. E o Mano Pet que eles vão me ajudar. A gente só tá esperando virar a lua cheia. E é isso, meus mano. Tá muito feliz. Caraca, velho. É a primeira vez. Vamos ver como é que vai ser. Depois de tanto esforço. Ah, mentira. Não foi tanto esforço, não. Pra ser bem sincero. Mas tudo bem. Apareça a lua. Eu lhe invoco. Apareça a lua. Por favor. 3, 2, 1, go. Rapidinho, pelo amor de Deus. Eu só tenho poucos minutinhos. Achei nice, moleque. Agora é o confronto. Só que claro que os meus amigos, eles não vão me desafiar. Subi essa escadinha aqui, dando aqueles mortais de alegria. Pronto. Nice. Olha o rabinho do moleque, rapaz. Ai, que top. Então, toma, toma, meu amigo. Segura, Marcolinha. Eee. Que legal, velho. Caraca. Olha isso daqui, meus amigos. Meu Deus. Ah, muito obrigado, Pet. Muito obrigado. Kawaii Fruit. Vocês são demais. Vocês me ajudaram. Há uma parte importante no vídeo. Mais uma vez aqui, me transformando. Agora eu venho aqui, simplesmente, com esse sem vergonha. E ele vai me cobrar mil conto. Beleza. Muito obrigado. Na próxima eu te vejo. Cara, olha só. Eu tô brilhoso. Não, mas isso daqui deve ser o gráfico. Nossa, que lindo. Olha o tamanho do meu... Ih, rapaz. Deixa pra lá o que eu ia falar. Nem, nem eu sei. Agora só falta eu chegar com a maestria 400 no Dragon Tail. E depois, meus amigos, eu irei para o V2. Mam, mam, tu será minha saco de pancada. Nossa, boa. Segura, Marcolinha. Hehehe. Agora toma. Meu Deus. Agora o bicho vai falar assim. Ah, Marcolinha, tá desumilde. Tô desumilde. Toma. Segura meu poderzão no V4. Uma pena que eu ainda não tenho as outras engrenagens. Mas não tem problema. Eu vou adquirir. E vou ficar muito mais forte. Toma. Olá, Uzote. Por favor, poderia me dar o V2 da Dragon? Por favor. Muito obrigado. Agora, meus amigos, eu vou ter que upar essa belezinha aqui até o level 400. E se já não bastasse isso, eu também vou ter que pegar uns materiais. Pra eu conseguir fazer a God Human futuramente. Fora que eu também vou ter que pegar 5 milhões. Ai, meu peito. A Gota Mística, eu ia precisar de 10. E felizmente eu já tenho. Rabo de Peixe, eu ia precisar de 20. Eu tenho 23, perfeito. Minério de Magma, eu preciso que eu me lembre de 20 também. E eu tenho 44, mais do que perfeito. Só o que vai faltar é a Escama de Dragão. Que precisa que eu me lembre de 10. Depois eu vou ver. Mas, o que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô pra upar maestria. Eu vou ir lá na Ilha Hidra. E ficar metendo F nas mulherzinhas. Aí, assim, meus amigos. Eu vou conseguir a Escama de Dragão. E também a maestria. Olha só que genialidade. Só foi chegar no nível V4. Mas a colinha já virou... Olha o tanto de maestria, meus amigos. Olha a coisa boa. Boa. Assim que eu gosto. Vamos lá. Por favor, me venha bastante maestria. Que eu preciso de uma vez por todas do God Human. Pela segunda vez. Depois fui ajudar o meu amigo a conseguir a raça V4. Só que o problema disso é que eu teria um desafio um pouco diferente. Ao invés de ser o nível 1 da trial, seria o nível 2. Mas a verdade é que foi bem simples. Eu imaginei que seria mais difícil. Só tive que me concentrar um pouco. Como eu ia precisar de 5 milhões e eu não tinha. Eu fui caçar Cia Beast com o meu amigo. E esse é um dos jeitos mais rápidos que eu consegui. Aí, fechou 400 de maestria na V2 da Respiração Dragão. Problema que só falta mais 500 mil, velho. Pra eu conseguir a God Human. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar e vou farmar só Big Moon rapidinho. E eu fazendo as invasões dos piratas e... Nossa, olha a fruta que eu acabei de ganhar na raid dos piratas. A Fênix. Que bonitinha ela, velho. Caraca. Ó, ganhei espada companheira ainda. Aí sim, maluco. Respeita. Já que eu já tenho algumas Fênix, eu vou dar de presente pro Kawaii Fruit. Eu vou deixar exatamente aqui, ó. Como ele sempre deixa as frutas boas. Finalmente, vamos pegar o God Human, meus amigos. E partiu masterizar as skills. Cinco milhõezinhos. Meu Deus, agora eu preciso juntar dinheiro pra pegar o V2 da Observação. Tava na Maestria 1 e já tava tirando um baita dano já. Meu Deus, God Human com a Buda combina 100%, cara. Que isso, é muito bom. Meu haki da Observação já tá com 4928. Em breve chegarei ao V2. Vamos enfrentar o Perata bonito, então. Pronto. E já ativo o meu V4 também. Aí é nice, meu amigo. Combinação perfeita. Vem, pode vir. Tá preparado? Então toma. Vem. Ó a vida que eu tiro do bichinho. Que isso, velho. É muita vida. Então toma. Vem. Vamos lá. Tá no finalzinho. Nice. Boa, moleque. E vamos fazer mais uma trial aqui. Nossa. Olhando a V4 do Shark. Não sei não, mas eu acho a do Shark muito bonita, cara. Olha isso daqui. Vamos ver se eu vou conseguir de novo fazer isso daqui. Eu só tenho que ir com calma que dá certo. Eu só preciso me lembrar qual era o caminho de antes. Da EGG, velho. Vamos ver aqui, ó. Aí eu venho aqui nessa parte. Eu viro nessa partezinha aqui. E pronto. Ah, moleque. Boy. Quase fui o primeiro. Eu vou pegar a azul. Que eu quero mais força. Boa. Tornado. Mas muito obrigado, XML. Dessa vez foi ele que tá nos ajudando aqui. Tu é brabo, velho. Olha só que top, velho. Olha isso aqui. Caraca. Ah, eu preciso melhorar ainda mais a minha V4. Olha isso aqui. Olha o 10xão, 10xão. Toma. E dá dano ainda. Nossa, velho. Isso aqui é uma maravilha pra PVP. Nova ilha disponível. Ou seja, provavelmente agora é a parte dos zumbis ali. Nice. E o bom disso é que aqui eu vou ter que farmar essas fumaças demoníacas que eu já tava farmando. Porque eu vou precisar pra pegar um novo estilo de luta. Que eu me lembro é umas 20, eu acho. Então eu já vou aproveitar pra fazer isso também. E depois eu acho que eu vou deixar por último que vai vir o Leviathan. Agora dessa vez vai ser a minha trial. Aí, boa. Consegui. Nice, moleque. Caraca. Oh, por enquanto tá indo bem. Vamos lá, meus amigos, por favor. De novo vai ser azul. Boa. Eu tava pensando que se depois de eu conseguir completar a V4 da raça. Acho que seria uma boa eu já ir atrás do Leviathan. Até mesmo pra eu tentar conseguir um novo estilo de luta antes mesmo de atingir o level máximo. Até porque nós estamos com 2042. Isso seria bem interessante. O Kawaii Fruit andou me chamando. Diz ele que tem uma frutinha boa pra mim novamente. Qual que é? Oh, meu amigo. Uma dorzinha. Ah, que isso, Kawaii Fruit. Que isso, meu côncio. Vamos fazer a minha última trial, então. Aê, moleque. Finalmente. Antes de fazer a minha, eu tinha ido ajudar o Kawaii Fruit. E, velho, sério. Eu tive que repetir umas três vezes. Porque a última simplesmente é bem chatinho. Só que dessa vez agora, por favor, eu acho que eu vou conseguir de prima. Tá, beleza. Aqui eu tenho que ter muito cuidado. Eu vou ir pra cá. Provavelmente depois vai ter bastante caminho. Ok, eu vou seguir esse daqui. Ó, esse aqui não dá. Agora eu vou pra esse daqui. A gente tem que tomar muito cuidado e se concentrar bastante. Aí eu venho pra cá. Aê, boa, moleque. Consegui de prima. Nice. Meu Deus, gente. Sério. Muito obrigado pra quem torceu pro Maiconinha. Muito obrigado. Agora o último é o vermelho. E pronto. O vermelho que eu me lembro, ele vai me dar mais velocidade. E o azul dá mais dano. No dia seguinte, eu fui falar com aquele NPC. O Scythezen. Não sei o nome. E a primeira parte da quest, era que eu tinha que encontrar um tesouro. Que ficava na própria ilha mesmo. A segunda parte, ele queria as três frutas pra fazer uma salada top. E depois das quests, eu simplesmente levo a fruteira pra um homem faminto. E ele me vende o haki da observação V2. Eu tentei caçar o Leviathan em um server público. Mas eu já falo que foi a pior coisa que nós resolvemos fazer. Ou seja, que eu, eu sou o responsável. Nós vamos procurar o Leviathan no level 6. E todo mundo estava sem barco. E nada de Leviathan. E aí os caras começaram a brigar entre si. Uns dizendo pra ir em barcos diferentes. Outros dizendo pra irmos juntos. E outros dizendo que se a pessoa não pagou, ele não vai spawnar. Porque todos tinham que pagar. Ninguém poderia estar em cooldown. E a primeira tentativa foi falha. Mas não tem problema. A primeira sempre é a pra testar. É boy. Depois reuniu um pessoal no privado. Pra ir atrás desse tal de Leviathan. Que dizem ser o mais brabo de Konoha. E não demorou muito, logo que encontramos no nível 6. O spawn apareceu. Finalmente. Como eu estava em desvantagem de Buda. E normalmente o pessoal estava de magma. Eu fiquei mais recuado. Mas mesmo assim não deixei de dar bastante dano. Eu procurei as caudas. E fiquei atacando. Até entender como que funcionava a batalha. E ainda bem que eu peguei as skills da Buda. Meus amigos. Pra me ajudar. Imagina depender só das skills do estilo de luta. Ficaria muito lento. Pelo menos a Buda. Ela tira um mínimo de dano. E isso já era o suficiente. Até carregar as skills do estilo de luta. E eu usar novamente. E o bacana é que o Leviathan. Dá um sopro. Que é capaz de te congelar. E até mesmo as vezes. Aparece uma marcação vermelha na área. O que mostra que ele vai atacar ali. E esse momento é pra gente. Vazar dali o mais rápido possível. Cara sério. Essa parte eu achei interessantíssimo. O Blox deveria investir mais nessas coisas. Nessas lutas. E no final da vida começou a nevar. E ficar um pouco mais embaçada a visão. Mais difícil de enxergar. Eu confesso que eu gostei bastante dessa temática. Ele fica um pouco mais agressivo também. E meus amigos. De primeira passamos no teste contra o Leviathan. Caraca velho. Eu imaginei que seria mais difícil. Mas como a gente foi mais ou menos em uns 6 ou 7. Até que deu tudo certo. Pensa na felicidade de todo mundo. Em conseguir o coração. Só o que restava era proteger o barco. Até chegar na ilha Tiki. E fomos atacados por alguns barcos. E bom. Alguém também ficava spamando-se a biste. E sempre que spamavam. Eu tinha um infarto. Mas tudo correu muito bem. Graças a Deus. Nessa primeira batalha. Eu tinha conseguido 11 scales de Leviathan. Acho que é um número ótimo. Considerando que foi de prima. E eu tava de Buda. E depois que chegamos. Decidimos procurar mais uma vez. Mas não tivemos sucesso. Só aconteceu coisa ruim. Mas pelo menos eu consegui o meu primeiro olho de Terror Shark. Então até que valeu a pena. Pelo que eu tava vendo. Pra eu conseguir fazer a arte sanguínea. Eu vou precisar de 20 fumaça demoníaca. E também 20 presa de vampiro. E eu não tenho ainda. O resto tudo eu tenho. Só isso que não. Eu vou fazer o seguinte meu amigo. Vamos lá pegar agorinha. Eu tô muito ansioso. Pra ter um novo estilo de luta. Do Macolinha. Eu sei que o do fogo. Eu consigo aqui na mansão assombrada. Então vai ser de boa meu amigo. Deixa eu já selecionar a missão aqui também. Não tem problema. Me dê por favor. Uma coisa que eu queria fazer também. É encantar as minhas coisas. Só que ainda. Eu vou precisar farmar bastante Leviathan. Então eu acho que eu não vou deixar pra esse vídeo. E sim pra farmar em off. E aí quando eu for fazer algum vídeo. Nessa conta aqui. Porque eu pretendo conseguir todas as espadas. E todos os acessórios. Aí eu vou mostrar pra vocês. Acho que vai ser bem legal cara. Nossa. Mas tá demorando pra eu conseguir esse de fogo. E eu tô aproveitando também. Pra transformar na V4. E nisso eu acabo pando a maestria das espadas. Porque quando eu me transformo em V4. Todo mundo sabe que ele aumenta no máximo. As nossas habilidades. E como eu não tenho pontos em espada. Se eu me transformar em V4. É de boa velho. E isso daqui é uma maravilha. Olha isso daqui. Caraca. Nice. Vai lá meu amigo. Por favor. Dropa aí. Só falta mais três. Ó. Uma fumaça demoníaca. Mas meu Deus. Faz uns dez minutos que eu tô aqui. Tudo bem. Não vou reclamar. Me dê mais. Aí boa. Fechou as vinte agora. Vamos pro próximo. Partiu. E o dente de vampiro vai ficar aqui. Só que eu precisei vir no C2. Mas não tem problema meu amigo. Bora. Eu creio que esse daqui vai ser um pouquinho mais rápido. Do que o outro. Assim espero. Aí. Nossa. É bem mais rápido. Eu só preciso de mais dois. Eu acho que deve ser pelo nível de raridade. Provavelmente cara. Aí boa. Fechamos vintes. Bora voltar. Só que como tudo não é tão fácil assim pra nós. Eu acho que a gente vai ter que ter cinco milhões de dinheiro. Só deixa eu confirmar aqui com esse NPCzão. Materiais usados com sucesso. É. Cinco mil fragmentos nós temos. Eu tenho até mais. Pra ser bem sincero. Eu tenho quarenta mil. Já cinco milhões não meu amigo. Então a gente vai ter que ir atrás de Cia Beast. Bora. Só tô com medo de encontrar o Terror Shark. Porque ele é um pouquinho chato. É um pouquinho demorado na verdade. Eu até consigo lidar com ele sozinho. Só que vai demorar um pouquinho mais a play. E eu também já tenho que pegar outros recursos dos tubarões. Os elétricos e essas coisas. Pra futuramente. Usa os poderes da Karate aqui ó. De boa. Nice. Ó a vidinha dele ali já descendo. Boa moleque. Óbvio que vou usar os poderes também da Buda. Apesar de não serem fortes eles tiram um daninho. Já é de grande ajuda também. Isso aí até carregar os poderes do estilo de luta. Aí ó. Boa. A Ancia já foi. Tão atacando meu barco. Não atacam meu barco. Calma aí gente. Só eu detonar esses charcos aqui. Eu acho que... Aí boa. Cinco milhões. Nice meu amigo. E aí meu patrão. Me consegue um novo estilo de luta. Boa. Olha isso daqui. Caraca velho. Olha só o jeito que ele fica. Parece o Broly quando tá transformado em Super Saiyajin. Ele fica exatamente assim. Só que voando. Coramuque do Marcolinha. Primeira vez usando e vamos ver. Caraca velho. Ele é lindo. Ó o dano que já dá já. Que isso meu amigo. Que isso. Isso aqui tá uma maravilha. Caraca velho. Oh eu preciso ver as skills. Nooo. O primeiro ataquezinho agora. Vamos ver. Eu acho que é esse daqui que... Rouba a vida. Cara essa aqui é uma maravilha. Essa próxima lua é lua cheia. E vou fazer o evento daqui de Suni. Meu amigo acabou de entrar também. E eu vou esperar ele pra começar o evento. Começou um grande amigo. Hehe boy. Vamos lá meu amigo. Comece o evento. Lua cheia. Se aproxime. A noite pra enxergar. Que não tem um shark aqui não. Pelo amor de Deus. Calma. 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 Por favor ilha. Spawna. Spawnou a ilha. Calma aí. Calma aí. Tem um shark. Sai daqui. Meu amigo. Oh. Até que eu tô peitando bacana ele velho. Olha isso aqui. Caraca. É impressão minha. Ou eu não tô deixando ele chegar perto de mim. Esse estilo de luta em recuo. Caraca velho. Olha isso aqui. O bichão tentou enxergar perto de uma colinha. Uuuu. Meu Deus. Se eu soubesse que ia ser tão bom assim. Esse estilo de luta eu teria pegado antes. Pode vir tranquilo no dentão. Que eu vou no novo estilo de luta meu amigo. Pode vir aqui ó. Toma. Aí boa moleque. Só deixa eu esperar o meu amigo. Ó. Terror yes. Nice. Vamos ativar o evento. E tomara que eu consiga. Nossa velho. A máscara. Eu já tenho a espada. Eu também já consegui o haki. Bora. Bora. Nossa o dash que eu dava no Z. No Sharkman V2. Era muito melhor do que esse daqui cara. Eu conseguia ir muito mais longe. Peguei um. Pelo menos eu consigo usar o R também. O teleporte. Isso daqui nos ajuda muito. Aqui assim ó. Toma. Ai. Errei. Peguei. Pega. Pega. Peguei. Boa. Vem a máscara. Por favor. Não. Nossa velho. Pelo que eu sei. Essa máscara. Ela é muito boa. Porque a gente consegue ver melhor no Darkseer. Isso daí seria bem interessante cara. Aqui. Aqui no último segundo. Toma. Peguei. Nossa. Ô. Sério. Eu tô muito bom nisso daqui. Nice. Eu consegui completar 25 e mais 13. Vamos falar com esse NPC aqui. Já tão me metendo a porrada. Caraca. Calma maluco. Vamos ver aqui ó. O xizão aqui. Uh. Toma. Ai. Será que isso aqui rouba a vida? Ou só o zê? Cara. Olha só a potência do zê velho. Aqui ó. Eu pego mais ou menos 4 mil de vida do bicho. Cara. Isso daqui. Antes eu fui contra dois Terror Shark junto. Eu solo. E consegui. Dá pra ativar a força do Mycolinha. Vamos ver agora o xiz. Ô. Mas esse xiz é bom. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai enfrentar o Leviathan. Eu não vou ir com esse estilo de luta não. Porque ainda assim ele tá um pouquinho fraco. Eu vou ir com o Fishman. V2. Isso que vai ser bem melhor. Então toma. Cara. Mas é muito bonito. Que isso. Claro que eu tenho que usar com a Buda né. É óbvio. Mas de qualquer forma ele é bem forte. E bora novamente enfrentar o Leviathan. Só deixa eu pegar o Sharkman V2 aqui. Porque vai ser melhor. É só esperar galera agora. Agora é rezar pra gente achar logo isso. Tomara que conseguimos. Aí eu vou conseguir fazer o barco. Nice. Nossa como é difícil ver aqui no Dark Sea de noite. Meu Deus. Tô desviando das coisas e nem sei velho. Eu só sei que se brotar navio aqui eu vou pro lado e já era. Aí moleque. Finalmente achamos novamente. Será hoje que eu irei conseguir o meu barco? Vamos só dar um pau nesse bicho aqui ó. Que ele veio no pior momento. Toma. Nossa olha a vida dele indo feito água. Caraca velho. Isso é o poder de uma magma que eu tô sentindo. Meu Deus. Olha o Leviathan ali. Vamos lá agora pro combate. Oh. Dessa vez foi um dia. Foi uma introdução diferente. E esse sem vergonha tá focando em mim. Sai daqui cara. Não foca em mim. Eu quero pegar o rabo aqui ó. Que coisa boa bonitinha aqui ó. Nossa. E usar o hack da observação é até melhor. Olha isso aqui. Deixa eu pegar esse rabo aqui também ó. Vou dar só uma. Toma. Sem vergonha. Eu também quero escama. Aí boa. Quatro. Aí boa. Mais uma. Mais quatro na verdade. Vamos lá. Cadê o outro? Nossa. O poderzão dele. Que legal cara. Nossa. É muito bom. Vamos lá. Toma. Usa todo o poder que eu consegui nele. Vamos tirar o máximo de dano. Boa. Três mil. Vamos lá. Vamos lá. Ó o poderzão da Buda. Boa. E o golpe final então. Toma. Boa moleque. Ganhei cinco níveis ainda. Nice. Boa. Caraca. Cinco nada. Olha que legal cara. Muito legal isso. Muito top. Agora o negócio é a gente proteger com a nossa vida meu amigo. Vou deixar esse coração aqui se acaso eu for usar. É boy. E pior que eu quero mais ainda velho. Eu vou pegar mais ainda. Eu também tenho espelho fractal. E principalmente a scale leviata. Finalmente eu vou conseguir pegar agora o barco meus amigos. Aqui ó. Criar. Vamos ver. Opa. Não. Calma aí. A best hunter meu amigo. Eu já tenho tudo. Nossa meu amigo que felicidade. Ah moleque. Criar o barco. Deixa eu ver o barco agora. Que ele que é uma besta. Oh mas é cinco milzão. Que isso meu amigo. Mas é que é bonitão. Olha isso daqui. O legal também. Que eu posso usar para ostentar lá no C1 cara. Oh esse barco é rápido também. Que que eu vou gastar a Game Pass. Eu posso usar isso daqui. Olha isso daqui. Coisa linda. Maravilhosa. O barco da Macolinha. Só que tem um problema também. Eu quero mais escamas. Porque eu estava vendo. Para eu fazer encantamento. Eu vou precisar. Então meus amigos. De qualquer forma. Eu vou ter que ficar jogando em off. Para conseguir escamas. E vamos para o up novamente. Meu amigo. Aqui eu acho que eu saio em dois mil trezentos e vinte e cinco. E daí eu vou para outra partezinha ali ó. De qualquer forma. Eu vou conseguir pegar itens de amendoim aqui. Eu acho que é. Não é cacau. Isso aqui vai ser muito bom velho. Para futuramente eu meter F no Catacore V2 novamente. É isso aí meu consagrado. Olha só a fruta que veio. Eu estava com saudade hein. Dessa sortezinha. Coisa boa. Uma fênix. Três fênix. Ah moleque. Macolinha tá como rapaz. Respect. Vamos lá. Aqui é uma mamute também. Que eu. Inclusive eu tinha conseguido. Só que eu não falei. Porque me perdi no take. E eu estava muito nesse negócio. Na pira do Leviathan. Mas eu também consegui uma massa também. Que o meu amigo Pedro me deu. Muito obrigado. Tu é topzera. Essa parte aqui da tique. Que eu não gosto cara. Essa é uma das linhas que eu não curti o panela. É muito longe os NPCs. E convenhamos. Isso aqui é chato. Eu preferia ficar lá na Vila Doce. Mas não tem problema. Bora lá. Aí boa. Consegui seiscentos de maestria. Com a Sanguine Arte. Boa moleque. O primeiro level máximo de maestria. E agora meu amigo. Eu acho que o último carinha. Eu já upo já. Vamos ver. Vamos ver. Aê. Boa. Pegamos level máximo. Meus amigos. Eu estou muito feliz. Olha só o que a gente conseguiu. A gente conseguiu todos os estilos de luta. A gente conseguiu também o barco. Derrotar o Leviathan duas vezes. Nossa muita coisa. E outras frutas também. Fruta da mamute. Fruta de tudo que é coisa velho. Pelo amor de Deus. Eu estou como. Se tu for ver meu inventário. Ele está outra coisa do que quando a gente começou. Olha só a quantidade de coisa que eu tenho. Vocês não tem noção. Aquela dogzinha. Temos aquela do Minion. Nossa é muita coisa cara. E bom. Claro que isso não é o final. Porque futuramente eu pretendo fazer. Pegando todos os acessórios. E também pegando todas as espadas. Colocando maestria em todas. Nessa conta mesmo. O que vocês acham? Então é isso meus amigos. Eu espero que tenham gostado. Se chegou até aqui. Eu gostaria que comentasse. Luta. Um grande abraço. E fui.